Renamo e Manuel de Araújo em rota de colisão e pode estar perto de novo divórcio. Saiba dos detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Pode estar à vista um novo divórcio entre Renamo e o Edil de Kiliman e Manuel de Araújo. Em causa estão as recentes declarações do Autarca proferidas numa entrevista à televisão de Moçambique, na qual alega não haver democracia no seio dos partidos políticos moçambicanos, incluindo a Renamo, tal como existem membros do seu partido, o que incita o desvio de fundos do município em benefício do partido. A falta de democracia nos partidos moçambicanos está evidente e dá exemplo do secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que em julho do ano passado disse aos membros do partido no poder para não se candidatarem aos órgãos do partido, mas se inspirarem pela indicação do partido. Nós queremos fazer democracia sem democratas. Os nossos partidos não são democráticos. A Frelimo deu uma prova inequívoca disso. O secretário-geral da Frelimo disse, e todo mundo viu, ninguém deve alvorar de querer concorrer para os órgãos. Uma instituição em que ninguém pode concorrer não é democrática, é ditatorial. Os partidos da oposição gostam de copiar a Frelimo e só espero que a Renamo, numa dessas reuniões nacionais, não implemente esse modelo. Não pode ser, nós temos de ser diferentes, disse Manuel de Araújo. O comentário não agradou a direção daquele partido, que nesta segunda-feira convocou uma conferência de imprensa para rebater as suas palavras. Aos jornalistas, José Mantega, portavoz do partido, disse não constituir verdade e que na Renamo não há democracia, pois o senhor Manuel de Araújo, eleito de Liglimani, passou por uma eleição interna de candidatos e que também é membro do Conselho Nacional, eleito no Congresso em janeiro de 2019. O partido permitiu que o senhor Manuel de Araújo, mesmo exercendo o cargo de Adil de Kilimani e cabeçando a lista da Renamo, se candidate à cabeça de lista para o cargo de governador para a província da Zambésia, processo de eleição interna que contou com outros três candidatos, porque ele obteve a maioria de votos, o partido do Renamo e seu presidente respeitaram a democracia interna e aceitaram a sua candidatura. Acrescentou manteiga para que Emmanuel de Araújo está a representar um teatro gratuito e sancionalista. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O que consome mais do que produz está em perigo. Há um problema. Nós temos uma dívida que é insustentável. Das piores dívidas no mundo.